O que é de cidade? Beatriz Medeiros, tenho 12 anos e sou de Belo Horizonte. Érica, Belo Horizonte, tenho 12 anos também. Com que idade começou a jogar basquete? Oito anos. Quem te motivou a começar a jogar e continuar jogando? Minha irmã. Minha família. Qual o seu ídolo dos meus pontos? O Curry. Curry e Durão. Quantos jogos você, em média, faz no ano? Não sei. Não tenho ideia. Depende. Quantos campeonatos participam? Um. Dois. Vai ser isso. Você faz parte de algum projeto de basquete? Só da equipe. Quem apoia? Minha família e... Desculpa, a minha família. A casa do projeto. Direito. Ah, é, a escola. A própria escola. Quais foram suas maiores alegrias com o basquete aqui hoje? Ganhar os campeonatos. Isso é muito bom. Porque isso foi... É isso. É isso. Quais foram as principais conquistas? O metropolitano. O metropolitano. Você sonha em ser jogadora de basquete? Mais ou menos, sim. O que o basquete representa para a sua vida? Alegria. E a diversão. E é, motivação. Por quê? Porque, tipo assim, o basquete me distrai das coisas. Quando eu estou pensando muito numa coisa, quando eu jogo eu esqueço. O basquete é o esporte mais legal. Obrigada. A cidade e cidade. Meu nome é Alexandre, tenho 16 anos, sou de Araguari. Com que idade começou a jogar basquete? Nove anos. Quem te motivou a começar a jogar e continuar jogando? Meu treinador. Qual é o seu ídolo? Lebron James. Quantos jogos você, em média, faz no ano? Quantos campeonatos participam? 22. Você faz parte de algum projeto de basquete? Quem apoia? Não. Então, você, quais foram as suas maiores alegrias com o basquete até hoje? As maiores alegrias? Todas, todos os campeonatos, todos os jogos sempre são alegrias. Então, não tem um específico. Quais foram as principais conquistas? As principais conquistas? Teve um campeonato que a gente fez, que se chama Joju. A gente jogou muito mesmo contra a Cidade de Passos. Foi o melhor campeonato que eu joguei. Você sonha em ser jogadora de basquete? Sim. O que o basquete representa para a sua vida? Por quê? Tudo. Tudo. É o meu motivo de alegria, onde eu conheço as pessoas, é onde eu me sinto livre para poder fazer o que eu gosto. Obrigada. Com que idade e cidade? Nicole Nogueira Chagas, tenho 12 anos e moro em Belo Horizonte. Com que idade começou a jogar basquete? Foi, calma. Em 2000... Calma que eu tenho que lembrar. Eu tinha 10 anos? Acho que 10 anos. Quem te motivou a começar a jogar e continuar jogando? Olha, eu entrei no basquete para poder ficar com a minha amiga que jogava basquete. Porque eu não vi ela há muito tempo, mas depois eu comecei a gostar. E aí eu acabei ficando no time. E qual o seu ídolo no esporte? Stephen Curry. Quantos jogos você em média faz no ano? Ah, não sei. Acho que em ano. Acho que 20, sei lá. Quantos campeonatos participam? Por ano? É. Dois? Você faz parte de algum projeto de basquete? E quem apoia? É, eu sou parte da equipe do meu colégio. É... Quiso treinar pela técnica Alexandra. E quem apoia, então, é a direção da escola? É, tá. É o diretor Flóvis. E quais foram as suas maiores alegrias com o basquete até hoje? Acho que o Geng. E quais foram as principais conquistas? Ah, os jogos que a gente ganhou e perdeu. Porque quando a gente perdia, a gente sempre perdia. E o time, tipo, a gente se apoiava. Então, sempre era bom. Você sonha ser jogadora profissional de basquete? Aham. Sim. E o que o basquete representa pra sua vida? Por quê? Eu acho que é mais que um hobby. É uma coisa que eu me sinto bem fazendo. Tipo... É... Eu, tipo... Eu sinto que eu preciso fazer. Porque me deixa bem. Obrigada. Idade e cidade? É, Renata. Eu tenho 14 anos e sou de Belo Horizonte. Com que idade começou a jogar basquete? Eu comecei com 11 anos. Eu tava no sexto ano. Quem te motivou a começar a jogar e continuar jogando? Foram meus pais e também a minha técnica, que eu conhecia ela porque ela era amiga dos meus pais. Aí eu decidi tentar fazer o teste pra entrar na equipe. Qual o seu ídolo no esporte? Ah, eu não tenho ídolo, mas tipo assim, eu gosto de assistir jogos de basquete e tal. Quantos jogos você, em média, faz no ano? Ah, são vários. Porque às vezes tem um jogo amistoso e jogo, tipo, com arbitragem mesmo. Então deve ser, tipo, uns 40 jogos por ano, mais ou menos. E quantos campeonatos no ano vocês participam? Dois. Você faz parte de algum projeto de basquete? Das equipes esportivas do meu colégio. E quem é, foi? É o Delfim, que ele é, tipo, coordenador das equipes. Aí é isso. Quais foram as suas maiores alegrias com o basquete até hoje? Eu acho que foi em 2017, que, tipo assim, eu era uma das mais novas da equipe. Eu vim no Geng e a gente foi em quarto lugar. Você sonha em ser jogadora de basquete, profissional? Não é um sonho, mas, tipo assim, eu até penso em fazer isso. O que o basquete representa para a sua vida? Eu acho muito importante, tipo, eu levo muito a sério, né? Tipo, nos treinos eu levo super a sério e pratico muito. Por quê? Porque eu acho o esporte muito importante para mim, que me faz sentir bem. É isso. Obrigada. Obrigada.